Minha casa será uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Eles estarão reunidos adoradores A tua casa é um pedaço do céu Que só exalta um Deus Viver bem e fiel Minha casa será reconhecida Aqui no alemão sabe? Sabe a casa da irmã sulana? Que ele é o meu coração Como um lugar Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde a prosperidade Amor e fiel Então conte! Fala do meu jardim Um lugar de harmonia Fala do meu coração Tua casa todos os dias Esteja a vontade Jesus está aqui Jesus está aqui Não há mais fortes Amor e fiel Por a paz Que um dia Te recebeu Nunca mais Saúde Onde a vida Onde o Senhor Ele é o meu coração Onde o Senhor Onde o Senhor Sabe esse gozo que você sente? Esse gozo que a gente está vestindo aqui agora Que dá vontade para o céu Não dá? Eu conto Eu conto Eu conto Quando eu conto Esse importante Esse aqui O que a gente pode voltar agora Pode levar Que é gozo É isso que a gente vai vestir 24 horas de salva E é esse aquele país espiritual Que você está sentindo aqui Que Deus quer que você Siga na tua casa Não lugar atribuído Não lugar cheio de palavrões Não lugar cheio de confusão De brigas Perto dos meus filhos, não É esse ambiente que Deus quer Que você viva na sua casa Oh Oh Continua Faça O meu Senhor A vontade A minha Faça O meu O meu A casa A todo dia Seja A vontade Pra Vida E Nunca Mora E Partir Olha Pois a casa Que um dia Te recebeu Pra Pai Saber A Vida Vida O Sentir A Vida O 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 Amém.